Fá, e eu não vou hoje, daqui em Fall Ultimate, uma coisa que eu quero que vocês entendam mesmo perfeitamente neste vídeo, que é... Epá, depois não me venhas passar na mão na rata e no meu cozinho a dizer que esta tem sexo comigo. Além das minhas reis normais, ainda havia umas fotos da píxara dele, da píxara dele, a dizer, quero ver a tua sochota. Ali fotos da píxara tiradas na sala dele, na sala dele. E eu vou pegar a vida de cinco meses amanhã ele para os esbocos com uma magreja. Epá, faz-te um homem, um ó porco do caralho. Epá, desculpem, pá, desculpem, eu sei, outra vez, a quinta, pá, foda-se, não há dois vídeos atrás. Foi um vídeo desta merda, mas... O que é que vocês querem que eu vos faça? Não sou eu, são elas, pá, são eles, não sei, pá. O futuro da sociedade de Tuga está fudido, mano, está fudido, porque... Guinda é próprio-te para a Bernardina, até é o rejão ou ele é um porco do caralho. Não sei, manos, não sei. Mas a verdade é uma. Para quem assiste a essa merda, eu não assisto, manos, mas eu só vejo vídeos do YouTube e quando eles aparecem no YouTube ou no Facebook ou o caralho, e quando eles aparecem é porque já está tudo furiro, já está mesmo. Caralho, antes de mais nada, quero que vocês sejam bons após que querem mais luteções no canal. Se curtiram desta índice, não curtiram, foda-se também. O que acontece, manos? Acontece que houve uma tenda armada ontem, ontem, dia 16, na quinta. Incrível. Porquê, manos? Porque estava a Bernardina e o seu damo, ou ex-damo, se assim podemos dizer, na cozinha, e ela virou-se para ele. Quer dizer, vocês confundem um bocado, porque a Bernardina agora está a parecer mais ou menos um Blastoise grávido. Mais ou menos nessa base. Mas, mas, basicamente eles estavam a conversar e tal, e ela veio atrás dele, a dizer, ele estava fodido com ela, e ela vira-se e diz, ah, mas depois não me venhas passar a mão na rata, nem no cu, a dizer, para o teu cheque contigo. Eu não consigo falar da maneira que ela fala, que é demasiado labrego. Acho que mesmo para mim, a tentar fazer o sotaque ucraniano é um bocado fodido. Mas, depois disso, ela foi atrás dele e disse, fora os comércios normais, fora os comércios normais. Ele tinha fotos da pista dele na sala dele, a mandar para a gaja, a dizer que era a tua sochota. Ok, ok, Bernardina, muito bom. A sério, uma sala de pavos para ti, porque, é pá, tu desde que entraste na quinta, andas sempre para trás do homem. Apesar disso, tá? Mas já não disse que ele nunca era mais, ele já está noutra, já passou os pokémons. Agora está, tipo, nos digimons, está a saber? Mas não é desse calibre, não é? Também eu compreendo, não é? Ele agora está a pensar também no seu investimento. Futura vida. É pá, ao verdadeiro, vamos ter de comprar duas camas, não é? Porque isto, dormir os dois na mesma, já começa a ser complicado. Ou então temos de ir àqueles sítios, fábricas de móveis mesmo, mandar a fazer uma com maior largura e com aços e meios a suportar, não é? Por favor, Bernardina, compreendo também o nosso ponto da situação. E, além disso, mano, ele pensa no investimento da vida dele, não é? E ele pensa, se ele poupar só em comida, é pá, ainda dá para juntar, ainda posso ir de férias com outra dama, e bela chau chau, está à vontade, não é? Manos, agora estou fora de brincadeiras. Óbvio que nada justifica, uma traição, mas eu não tenho nada a ver com a vida deles, e, sinceramente, estou mesmo a cagar para a vida deles. Porque esse programa de reality show, normalmente só é lá gente que eu não tenho interesse nenhum em conhecer. Não falo que as pessoas sejam más, não falo que não posso generalizar, não sei se a Bernardina e a Telta sós... Mas não tinha vontade nenhuma de ir a conhecer, nem ela, nem ele, seja de quem for, desses programas de reality show. A não ser tipo o Antoine, por exemplo, o Antoine, que apesar de ter tido já uma fábrica de kiangas, não é fábrica, mas pronto, já um bar de kiangas, é um gajo que chega lá e está a se trombou aí, e pronto, de vez em quando foto-se um bocado da cabeça, mas, em geral, está tudo tranquilo. Manos, digam o que é que vocês acham disso aí. Eu, a mim, isto confundo-me, juro, porque confundo-me os neurônios, atrofio-me os neurônios, como é que as pessoas dão tanta audiência a isso? E eu que faço vídeos de jeito, que o meu canal do YouTube só tem para 5 mil vídeos, e este tipo de vídeo, não entendo, não entendo, um gajo perde tempo a ver merdas, mas também eu agradeço à TBI, antes de mais nada, um próximo à TBI, pende-mol, ainda obrigado, porque senão, sem vocês, era muito mais complicado conseguir fazer ulti-assuntos, porque sabem que eu pego aqueles temas polémicos, aqueles temas de atualidade, e realmente tem muito mais sucesso falar de xoxotas do que estar a falar do dia de São Valentino, é um gajo tem de ver isso aí. Mas é basicamente isso, mano, espero que vocês tenham percebido este gosto que eu acabei de dar, já sabem, deixem-me ao seu mega gosto, se gostaram, se não gostaram, foda-se, não é foda-se, não gostaram, pá, não tem culpa de vocês, não gostem de ver a quinta, e eu beijo todos os dias às nove da noite, ali depois de comer a minha canjinha, está bem? É basicamente isso, mano, isso aqui é o meu último efeito, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, e... Fui!